A partir de hoje, segunda-feira, dia 15, idosos com mais de 80 anos e, claro, também continua aí a vacinação, a segunda etapa, para os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente no combate à Covid-19. Aqui em Aparecida de Goiânia, vale reforçar isso, existem duas tendas do lado de cá, as pessoas que estão fazendo o teste para Covid-19, para saber se estão contaminadas ou não, e do lado de lá, aí sim, a vacinação. Vou conversar com a Renata Cordeira, ela é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Aparecida. Renata, vamos falar primeiro da vacinação dos idosos com mais de 85 anos. Como é que foi e como é que ainda está sendo, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós iniciamos aí na semana, no dia 4 de janeiro, a vacinação para os idosos acima de 85 anos. No entanto, a adesão aqui no município não foi como nós esperávamos. Então, como estratégia de vacinação, nós lançamos aí o dia D específico para esses idosos de 85 anos, nesse sábado. Mas ainda foi muito baixa a adesão. Então, agora, a partir de hoje, nós ampliamos aí a vacinação para 80 anos e mais. Ou seja, quem tem 80, 85 e daí para frente, pode continuar vindo até aqui, não precisa de agendamento, nada disso, para ser imunizado. Com certeza. Nós estamos aí convocando todas as pessoas acima de 80 anos, continuamos aí com os de 85 também. Os responsáveis, né? Porque é um público que, de repente, precisa do auxílio de um neto, de um filho para trazer. Então, nós estamos trabalhando também com horário estendido para facilitar o acesso aí para essa população. Com relação aos profissionais de saúde, a vacinação deles também acontece aqui nesse sistema drive-thru? Ou eles devem procurar um outro local? Como é que funciona para essas pessoas? Então, nós vamos estar realizando a vacinação apenas de segunda dose para os profissionais que já receberam no início da campanha. A vacinação vai ser da mesma forma, no mesmo formato que aconteceu as primeiras, né? Vai ser em loco, no próprio local de trabalho desses profissionais. Eles não precisam se deslocar para nenhum local. Vão receber a vacinação a partir dessa quarta-feira no seu local de trabalho. E é importante que as pessoas tenham essa consciência, principalmente quem mora ou quem convive com os idosos. Eles precisam ser imunizados, né? Já garante aí saúde para pelo menos num bom tempo. Com certeza. Nós estamos aí compartilhando essa responsabilidade também com os responsáveis por esses idosos. Porque eu tenho falado sempre, são pessoas que tomam como verdade tudo o que houve. E hoje em dia existe muito fake news, né? Nós já administramos no município mais de 10 mil vacinas. Até o momento, nenhuma reação grave. Então, é uma vacina segura e é uma população que tem mais risco de morrer e complicar. Então, por isso a nossa preocupação em deixar essas pessoas protegidas. E a gente faz questão de mostrar, Cleiton, mostra ali como é que está sendo a vacinação. A gente vê que é bem tranquilo. O idoso chega ali no banquinho do passageiro, no banco de trás, sempre acompanhado por um filho ou alguém da família que traz. Muitos vêm aqui com carros de aplicativo, taxistas, pessoas que entendem mesmo a necessidade de estar aqui. A família entende isso também. E é tudo bem tranquilo. Não tem aglomeração, é um de cada vez. Ali mesmo ele recebe o documento que comprova que ele está vacinado e garante a imunização dele. Então, fica esse reforço, esse alerta, viu, Silvia, para os idosos que estão em casa, que são aqui de Aparecida de Goiânia, vêm vacinar, precisa realmente tomar essa vacina. E agora já está valendo também a primeira dose, então, para os idosos com mais de 80 anos de idade.